Rua Engenheiro Buriti, no bairro Bom Jardim. Você pode perceber uma certa dificuldade para o veículo subir. A forma como se encontra essa rua, ela não é tão favorável. Recentemente, o senhor do Bonfim tem passado por um processo de muitas chuvas. Chuvas que estão trazendo ambensos e, ao mesmo tempo, estão deixando um estrago na cidade. Essa rua, ela vai passar por um processo de asfalto. E a gente vai saber e ouvir alguns moradores para saber se o município está fazendo a correção dessa rua. São bênçãos que vêm através da chuva, mas a forma como está não está agradável. Até pelo fato mesmo de saber que isso aqui vai ser assaltado, traz uma alegria para os moradores. Mas eu vou ouvir o cidadão para saber o que eles acham a respeito desta situação. A primeira vez que choveu, abriu muito buraco aqui, certo? Só que aí os caras vieram tapar o buraco, vieram, chegaram aqui, taparam bonitinho, está entendendo? Até botaram uma areia ali, só que a chuva não deixa. Quando bate a chuva, eles sempre abrem esse buraco. Você vê que a chuva, olha como é que está ali a situação, não é isso? Então, assim, caso ao contrário, eles sempre vêm ajeitar aqui bonitinho, tranquilo. Está bonito que está, a chuva veio, que é bênção, mas eles sempre estão vindo aqui resolvendo. Exatamente, exatamente. E tem a previsão para assaltar essa via, né? É, agora não sei quando, mas se Deus quiser vai ficar tudo bonitinho aqui. Realmente, a prefeitura tem que mostrar o serviço que vem fazendo, e diga-se de passagem, com muita ênfase agora. Ninguém pode falar da natureza. Isso é coisa que acontece não só aqui, como em qualquer lugar. A natureza, ela destrói não só essa coisa que ficou aqui parada, como as coisas que estão tudo certinha. A natureza é fora do normal. Então, assim, nós temos que agradecer muito o que vem sendo feito na Angelo Buriti e na Bom Jardim. Então, as pessoas, às vezes, ficam chateadas porque deixa de o veículo, deixa de se transitar, mas o fluxo está indo normal. Por quê? Nós temos que respeitar sempre, e vou dizer de novo, a natureza. Está aí, pessoal, dois cidadãos que falaram a respeito dessa rua, ressaltando a importância do município estar vindo aqui fazer a correção desse espaço. A chuva, ela vem. Benção para a cidade. Que bom que a prefeitura está fazendo a correção desse espaço. A gente vai estar acompanhando todos os fatos e vamos estar buscando mais informações para saber se essa semana vai ser feita a correção novamente.